Talvez se recuperar não seja uma meta fácil Seguindo o objetivo com Jesus sempre do lado A caminhada tá difícil, mas não vou desistir Sofri até umas horas pra chegar até aqui Faço uma bela oração, pra Deus me confortar Eu sei não tô sozinho, eu tô com a tribo de Judá Lá é lá é lá é lá é lá é que eu tô com a tribo de Judá Então vem, vem mãe, vem hoje me perdoar Se eu cair nessa vida foi simplesmente a toa Eu vou me tratar, voltar pros braços do Senhor Pois ele é o caminho, é o verdadeiro salvador Eu vou me tratar, voltar pros braços do Senhor Pois ele é o caminho, é o verdadeiro salvador Talvez se recuperar não seja uma meta fácil Seguindo o objetivo com Jesus sempre do lado A caminhada tá difícil, mas não vou desistir Sofri até umas horas pra chegar até aqui Faço uma bela oração, pra Deus me confortar Eu sei não tô sozinho, eu tô com a tribo de Judá Lá é lá é lá é lá é lá é lá é que eu tô com a tribo de Judá Então vem, vem mãe, vem hoje me perdoar Se eu cair nessa vida foi simplesmente a toa Eu vou me tratar, voltar pros braços do Senhor Pois ele é o caminho, é o verdadeiro salvador O verdadeiro salvador Eu vou me tratar, voltar pros braços do Senhor Pois ele é o caminho, é o verdadeiro salvador O verdadeiro salvador DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Oinating por um Duty Oração 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 Obrigado.